Você fez aí o mais recente programa e a Casa dos Artistas, o primeiro reality show, agora sim lembrei o nome, o primeiro reality show e o mais recente. Qual a diferença dos dois? Assim, tanto de comportamento das pessoas quanto na produção e tal, você consegue ver muita diferença ou não? É muito louco isso, né? Eu parei pra pensar isso só depois. Eu acho que na estreia da Fazenda o Mion me alertou e disse, pô Matheus, quase 20 anos depois você entra num reality show e é verdade. E eu acho que eu fui pé quente, eu dei sorte, porque a Casa dos Artistas foi a primeira e fez muito sucesso realmente, porque era muito inusitado. E a Fazenda 12 também fez esse sucesso, acho, computo também, pelo que a gente tá passando, né? Pandemia, todo mundo em casa, sem cinema, sem TV, novelas reprisando, então a gente tinha menos concorrência e todo mundo em casa querendo se divertir um pouco. E a gente ofereceu isso pra eles, né? Esse entretenimento, né? Que pode ser criticado de não ser aquele entretenimento muito cultural, mas foi uma novelinha que todo mundo assistiu. Novelinha? Novela mexicana, meu filho! E que era algo inédito e não uma reprise de novelas que estão passando agora. Olha aí a Casa dos Artistas. Que memória você tem dessa sessão? Quais são as memórias aí? Então, é muito louco, assim, lembrando, porque a gente acaba esquecendo, né? Mas a própria presença do Silvio Santos dentro da casa foi muito louco. Teve um dia que ele entrou na casa, ele morava do lado. O Silvio Santos alugou, assim, a primeira casa é totalmente diferente do que é Big Brother ou do que é a Fazenda. Ele alugou uma casa do lado da casa dele e deu uma reformada na casa, um tapinha, assim, pra virar estúdio, pra ter iluminação. O pessoal da técnica sofria mais do que a gente, sofria muito porque não tinha espaço pros câmeras ficarem atrás. Eles fizeram de um jeito bem... Só que aquilo fez um... Foi uma loucura, porque ninguém esperava. E teve um dia que ele entrou lá e a gente já tava deitadão no sofá lá, contando quantos furinhos tinha lá, o teto, não sei o que, quantas lâmpadas. E aí entrou o Silvio Santos falando, olha, gente, agora a gente vai ter umas modificações aqui no programa de domingo. E a gente... É muito louco. Tá vendo, Narlocco? Respondeu a sua pergunta. A diferença é o Silvio Santos. A grande diferença que eu senti agora é a rede social. Pois é. Que na época não tinha. Todo mundo toma muito mais cuidado hoje. Então hoje tomou uma proporção com rede social, até essa coisa de mutirão de votações. O Silvio Santos atendia 20 telefonemas no domingo. E você tinha que pagar pra ligar também. É. E eram esses 20 telefonemas que decidiam quem ficava e quem saia. Muito bom isso. Ele falando, oi, aqui eu vou sair quem, quem você quer que saia. E ele ficava conversando com a pessoa. Isso é maravilhoso. E era o Silvio Santos, ele dava um show naqueles 20 telefonemas. Então agora mudou muito, né? E essa coisa de rede social, eu acho que é a principal diferença, assim. Tem muito mais personagem hoje, você acha? Porque tá todo mundo tão preocupado com cancelamento, com lágrimas. Então, eu acho que, lógico, a gente na Casa dos Artistas entrou completamente vendido. Eu desconfiava até que o programa nem ia pro ar. Porque o SBT tinha, às vezes, essa... Você não confiava muito no programa. Eu deixava aqui no chato. Eu falei, mas quem tá assistindo isso? Eu tô nesse sofá deitado a tarde toda, não fiz nada. Depois, saindo, eu vi que a edição do programa era muito ágil. Eu deixava aquilo divertido. Tinha trilha sonora, tinha efeitos, tinha coisas. Então, eu desconfiava até que não ia pro ar. Porque o SBT, às vezes, gravava uma novela inteira e não colocava no ar. Colocava, assim, dois anos depois. Então, eu pensava lá dentro. Ah, eles estão filmando tudo isso aqui. Daqui a pouco, ele põe ou não põe. É um piloto, sei lá. Eu desconfiava, né? Então, a gente tava muito vendido. E por causa disso, tava muito espontâneo também. Hoje em dia, quem entra no reality show, sabe tudo o que vai acontecer. Então, falando disso... Porque agora a gente tava falando das diferenças, mas a diferença, assim, em você. Você chegou lá já tendo participado de um reality show. E com mais idade que os outros participantes. Com mais experiência de vida. Muito mais idade, até. E, então, assim, o Matheus Carriere, que a gente viu na Casa dos Artistas, brigou, tretou, jogou a cadeira lá. Então, mas olha que coisa. Foi a minha única briga lá. A única briga, mas teve uma. Mas foi um xilicão. Foi um xilicão. É, é. Tem um xilicão. Agora, agora que você participou, muita gente fala que, ah, quem não quer tretar é planta pra prolongar. Quanto tempo vai ficar na fazenda. Como que você vê isso? Você entrou já pensando, gente, não vou querer encrenca com ninguém, não vou tretar. Ou você é assim mesmo? Ah, madura é seu. Posso responder? Deixa eu responder. Vai, vai. Vou responder. Como é que você pode responder a pergunta pro Matheus? É a menor condição. É a testosterona, velho. Ontem ele fez uma. É a testosterona. O cara, a testosterona é baixa, a testosterona é baixa e o cara vai ficando bonzinho. Ele tá entregando. Ele quase me acusou de estar com a testosterona. Mas você falou. Pô, então eu vou mostrar agora aqui. Matheus, você falou. Eu vou mostrar. Eu tenho que retirar ainda agora. O que você falou, essa pergunta é muito legal. Porque assim, na Casa dos Artistas, eu entrei pra participar e pra ver o que era. Não tinha pretensão de ganhar. Aí, tava feliz com o cachê. Já tava achando que tava tudo bem. Preferia ter feito a novela, A Pícara Sonhadora, que tava estreando no SBT. Qual o nome da novela? A Pícara Sonhadora. A Pícara. A Pícara Sonhadora. A Pícara Sonhadora. Títulos de novela do SBT não é ótimo. Com certeza foi o Silvio que fez. A Pícara Sonhadora e a Usurpadora foram os melhores títulos de novela. Imbatíveis, né? Não era quando Usurpadora. Então, imbatível esse título. Nossa, o que é isso? Aí, eu preferia ter feito a novela, mas entrei lá e despretensiosamente não era tão tanto tempo também. Eu fiquei sete semanas, quase o final do programa foi... Então, eu tava assim mais pretencioso. Na Fazenda, eu entrei querendo ganhar. Eu pensei em ganhar, né? Dei uma broxada quando eu vi que as pessoas lá estavam mais preparadas. Mas, ainda assim, eu pensei lá dentro. Eu não quero sair nas primeiras semanas. Não quero chegar aqui depois... Seu Fernandinho beatbox dessa edição aí. Exatamente. A mil na primeira semana. Exatamente, ia ser muito ruim. Até porque a gente teve um pré-confinamento que já foi muito duro. Foram 17 dias dentro de um quarto de hotel, sem sair do quarto. Isso foi por coronavírus? Por causa do coronavírus. Sozinho, ninguém entrou no meu quarto. Nem arrumadeira. Era um quarto de hotel. A gente que limpava. A gente pegava comida fora. Devolvia os pratos sujos. Caramba! Como uma cela. Podia contar pra alguém, ligar pro melhor amigo e falar... Cara, eu tô confinado aqui. Até nesse pré-confinamento, a gente tava com o celular. Mas a gente tinha uma cláusula de sigilo muito rigorosa no contrato. Então, era só, assim, pra mim. Eu, pelo menos, tomei muito cuidado em só pra quem precisava saber. Cara, mas isso faz muito mal pra pessoa, cara. Isso ficar 17 dias sozinho é terrível. Foi assim. Eu levei uma bicicleta ergométrica. Eu fiz o meu treino. Eu assisti a televisão. Eu tinha o celular, mas eu tava sozinho. Então, eu fiz minha conta do TikTok lá. Era uma exigência da Fazenda. Todo mundo tem que ter TikTok. Eles pediram porque a gente ia ter o TikTok como um patrocinador. E a gente fez vários TikToks lá dentro, né? Sim. E aí, eu queria não sair nas primeiras semanas. Então, eu pensei. Vou ficar na minha. Vou sentir qual é no começo. E eu tenho, por característica mesmo. E até a idade me impunha isso. Eu tinha essa responsabilidade de não ser o véio doido, né? E eram muito mais... A maioria das pessoas lá tinham 23, 24, até 26, 27. Tinha a Luísa com 48. O Ju que veio aqui, com 41, 42. Já temos o recado do Ju pronto? Não ou não? Hein, Sandrinha? Só pra saber se a gente já pode... Ainda não. Estamos subindo. Ok, daqui a pouco. Então, e eu com 53 pra 54 agora. Mas todo mundo de 20 e poucos anos. Então, eu falava, meu, eu tenho como obrigação ser um pouco mais centrado aqui. Eu não posso entrar na doideira dessa molecada. E tinha uma molecada doida lá, assim, que é difícil de acompanhar. Então, eu pensei. Eu tenho que segurar a onda aqui pra não ser eliminado logo no começo. Mas é claro que depois, eu também pensei. Também não posso ser uma planta. É isso. Preciso começar. Só que foi, assim, foi bem intuitivo, porque os problemas começaram a acontecer, né? E aí eu comecei a ver que não dava pra evitar que alguns problemas de relacionamento iam acontecer. Lá, todo dia tem alguma coisa que te impõe alguma discórdia. O jogo é feito pra isso. Não é só no dia da votação. Todo dia tem alguma dinâmica ou alguma coisa que te faça... A cozinha, né? Muita gente falava da briga da cozinha. Então, isso é a convivência, que já é difícil. Mas aí tem uma prova que vai dar 50 mil reais de prêmios. Aí tem uma urna lá que você é sorteado. Aí você tem que vetar alguém de participar dessa prova. Aí pronto, já virou inimigo. Porque você vai vetar de tentar ganhar 50 mil reais de prêmio. Aí você veta alguém. Aí a pessoa, por que você me vetou e não vetou ela? Por quê? O que eu fiz pra você? Aí começa. E é todo dia alguma coisinha assim.